Me chega de ficar chorando por algo que perdeu Erga agora a cabeça, Deus não te esqueceu Esqueça quem falou que você não vai conseguir Que o melhor que você faz é desistir A oração é dose certa pra curar ferida Para quem dobre os joelhos, Deus sem a saída Realiza o impossível, vira o cativeiro Desluba o grande cenário, muda o roteiro Não é ouvido a palavras que só te fazem chorar Se essa angústia te escraviza, ora que ela vai passar Se você tá sofrendo, ora que passa, ora que passa, ora que passa Se a tristeza te abraça, ora que passa, ora que passa Corando você vai vencer, essa dor vai terminar Vai melhorar, você vai ver Se feriram você, ora que passa, ora que passa Se a desilusão te abala, ora que passa, ora que passa Corando você vai vencer, essa dor vai terminar Milagres vão acontecer Tu chega de ficar chorando por algo que perdeu Perca agora tua cabeça, Deus não te esqueceu Esqueça quem falou que você não vai conseguir Que o melhor que você faz é desistir A oração é a dose certa pra curar ferida Para que dobre os joelhos, descem a saída Realiza o impossível, vira o cativeiro Desluba o grande cenário, muda o roteiro Não é ouvido a palavras que só te fazem chorar Se essa angústia te escraviza, ora que ela vai passar Se você tá sofrendo, ora que passa, ora que passa Se a tristeza te abraça, ora que passa, ora que passa Corando você vai vencer, essa dor vai terminar Vai melhorar, você vai ver Se feriram você, ora que passa, ora que passa Hora que passa, se a desilusão te abala Hora que passa, hora que passa Corando você vai vencer, essa dor vai terminar Milagres vão acontecer O que passa, se a desilusão te abala